E se for sobre o futebol de qualquer time, não importa, pode ser o time que... Gente, tá tocando o telefone, desculpa, tá? Oi, alô. Oi, Marcão, tudo bem, Marcão? Fala, Marcos. Braz? Braz? Marcos Braz? O Pinta Doce do Flamengo? Eu não acredito. Gente, Marcos Braz do Flamengo, vê se pode. Mas que sucesso é esse, gente? É porque Piscicom, não é pra todo mundo, não. Não, não, não. E aí, Marcos Braz? Rapaz, que honra você ligar pra mim, cara. Nunca falei mal de você, não, não, não. Não, eu sou mascaíno, né? Como você já sabe, né? Mas, exatamente, eu vejo... É, tem eu e mais três, só a formação no Brasil, só para conseguir se formar. Exatamente, 25 anos pra se formar, pra Piscicom. Mas é muito bom, a gente dá conselho aqui em geral, é bom demais. Isso, conselheiro, isso, com o Piscicom. Mas qual seria a honra da ligação, Marcos Braz? Oi? Na minha opinião, o que o Flamengo deve, como deve a gente daqui pra frente, é... Marcos Braz, eu vou te dizer uma coisa bem aqui. Primeiro que é uma temporada a ser esquecida, tá certo? É, uma temporada, sim, a ser esquecida do time do Flamengo. É pra ser esquecida, sim, a toda vida. Essa eu nunca ouvi, é a questão de chegar em tantas decisões e não vencer nenhuma. Não sei se isso não é até um novo recorde mundial. Não, não. Piadas à parte. Eu tô apenas... Não é piada, é uma verdade. São muitos, convenhamos, né? É, como chegou até aí, eu acredito que o Flamengo pode continuar olhando pro brasileiro com carinho, fazer no máximo que der, não é? Não acredito que dê, principalmente como ganhou do Bahia, não é? Nesse último jogo. Foi bem difícil, né? Com gol de pênalti. E eu não vejo uma melhora muito assintuosa do Flamengo em cima do ano que teve. Tão complicado, não é? Não, não. Então, a missão do Flamengo hoje possível, que vai conseguir, sim, tranquilamente, é se manter na Libertadores, né? Eu creio que entre os quatro, sim, o Flamengo dá pra ficar. Mas continuar sonhando, quem sabe? Não, Marcos. Exatamente, continuar sonhando nessa brigada aí. Em vez de tentar ver o Botafogo, veja o... Hoje, é o Bragantino, se eu não me engano, que é o segundo colocado. Veja o Bragantino, a pontuação em tudo em cima disso daí. E se o Botafogo continuar dando mole, quem sabe não pode alcançá-lo. Não é impossível, não. É exatamente. Mas o mais lógico é pelo menos a vaga na Liberta, tá certo? Isso, exatamente. Oi? Sobre a ida de Bruno Henrique, para o Palmeiras, minha opinião. Marcos, eu creio que vocês aí da direção do Flamengo devem fazer o possível e um pouco do impossível para manter o Bruno Henrique aí. Até porque vocês não vão querer entregar munição para o maior concorrente de vocês ultimamente, que é o Palmeiras, né? Para mim, Bruno Henrique, rapaz, ele foi um dos melhores jogadores do Brasil esse ano, nessa temporada, né? Mesmo vindo de lesão, mas já entrou a mil. É um cara que eu gostaria de ver no meu time, na seleção. Eu admiro demais. Aos 33 anos de idade, rapaz, merece até 4 anos, 3, 4 anos de contrato, tranquilamente. Viu? Vai pensar com carinho? Pense com carinho mais um pouco, porque o Bruno Henrique é demais. Tem que ficar aí. Tá, Marcão? Beleza, amigo. Outras vezes? Gente, eles que vão ligar outras vezes. Tá bom, Marcos Braz? Tá bom. Muito seu fã, viu? Muito seu fã. Tchau, tchau, tchau. Gente, isso daqui vai abombar. Marcos Braz acaba de ligar. Tamo juntos. Tchau, tchau. Obrigado.